Mais de 900 trabalhadores retornaram hoje às atividades nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. O acordo firmado entre a empresa Norte Energia e as comunidades indígenas, pescadores e ribeirinhos, que serão atingidos pela barragem, foi assinado. O local está ocupado desde o último dia 8 deste mês. No documento, a Norte Energia se compromete a cumprir reivindicações, entre elas a construção de escolas e de postos de saúde para os índios. Já em relação aos ribeirinhos e pescadores, a empresa se comprometeu a garantir emprego e negociar com o Ibama uma maneira de revogar a norma que proíbe a pesca de determinados peixes no rio. A negociação foi acompanhada por representantes da FUNAI, do INCRA, além do Ibama, da Defensoria Pública e do Ministério Público Federal.